Vamos direto pra capital agora conversar ao vivo com a nossa equipe da Rádio CBN que faz parte aí do grupo RCN de Comunicação. Agora a minha querida Ingrid já vem chegando por aqui pra falar da visita que está agendada do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né Ingrid? Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia, bom dia também pra toda a sua audiência. Pois é, o Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Rezende, confirmou agora há pouco na live do Governo do Estado a vinda do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na próxima sexta-feira aqui a Campo Grande. O ministro deve vir acompanhado também da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e da Secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, a Suzana Leite, que é ex-diretora do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Segundo o Geraldo Rezende, ele vai acompanhar essa visita do ministro e tem, inclusive, uma reunião agendada com os secretários municipais de saúde. Os secretários municipais de saúde também vão se encontrar com o ministro, Marcelo Queiroga. E outra informação importante, divulgada pelo secretário, Geraldo Rezende, é que Mato Grosso do Sul deve receber mais doses de vacina contra a Covid-19 amanhã ou sexta-feira. Espera agora só a confirmação do Ministério da Saúde. E ele também disse que até agosto, Mato Grosso do Sul deve ter mais de 80% da população vacinada com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. Rúdia.